Fica, siga, como são da eletricidade, como a senhora fez o agendamento da troca das lâmpadas por velas, né, pra economizar no fim do mês na sua conta, a gente quer saber quando a senhora quer marcar essa troca. Olha, eu não, eu não fiz esse contato pra fazer isso, não. Pois tá aqui o nome da senhora. Alô. Opa, amigão, aqui, dona Bebel, solicitou a troca das lâmpadas da residência dela por velas pra economizar energia, entendeu? Houve um equívoco aí. Outra pessoa fez. Fez? Outra pessoa fez no nome dela. Mas o nome dela tá aqui, ela ligou, a gente tem até tudo no fichário. Mas foi um engano e mais de engano mesmo. Foi alguém que fez no nosso nome aqui. Ela não tem nem, nós não tá nem sabendo que existe isso. Entendeu? Pois é, a pessoa que ligou deixou o nome dela, o signo e deixou até o apelido e tudo. Isso aí é uma vagabunda, eu digo logo assim. Como é que a pessoa usa o nome de outra pessoa, rapaz? Além de usar o apelido dela, né? Que é queixo de jacaré. Como? Queixo de jacaré. Queixo de jacaré? Sim, né, Bebel, né? Você tá brincando com a gente aqui? Tá não, as brincadeiras pessoas têm um queixo de jacaré, né? É um vagabundo, rapaz. Que pariu, safado. Vai tomar no seu c****, seu fresco sem vergonha. Vou até anunciar você que eu vi a safado. Seu cachorro fresco sem vergonha. Fiz de uma arrombada. Tu também tem um queixinho bem pequenininho, né? Pois o fresco sem vergonha anda atrás de dar o rato. Aqui não tem mais para te c**** não, fresco sem vergonha. Olha! Mamãe, essa é a roupa! É, tá no meu! É, não vai ser arrombada, não, viu? É, não vai ser arrombada, não vai ser arrombada, não vai ser arrombada, não vai ser arrombada. É, não vai ser arrombada, não vai ser arrombada, não vai ser arrombada. Eu quero dar o que eu vi. Exatamente, Dudu. Ô, ô, ô. Isso é tão coisa, uma porra. O senhor sabe. Lá aí. Ô, ô, ô. Alô? Alô? Opa, tudo bom? Você quer falar com quem? É Rosneiro que está falando? É. Rosneiro, meu nome é W, eu não posso me identificar. A gente é do setor secreto de investigação do FBI, Scott de Ard. E a gente, através do nosso cachorro, o Jupi, ele farejou no lixo da senhora, ele encontrou algumas coisas suspeitas, entendeu? Suspeito como? É um material muito, o senhor sabe, né? Ah, pois daqui só vai lixo de cozinha. O daqui para o lixo só vai lixo de cozinha e papel do banheiro. Até o reciclado eu não deixo aí fora. Ah, até assim, é muita investigação, é coisa assim muito preocupante, né, da gente ficar falando por telefone. Eu queria lhe dizer agora pessoalmente, entendeu? Ô, diga o que que é, o que que tem você falar pelo telefone? Ô, dona Rosneiro, assim, a investigação está ocorrendo sobre o seu dedo de justiça, a gente achou aí no lixo da senhora, entendeu? Ah, diga. A senhora já sabe, né? Não. A gente, através desse cachorro, o Jupi, ele é tenente, ele farejou e encontrou uma sopa de osso aí no seu lixo. Ô, vou mandar fazer um bateamento da sua ligação, viu? Pra saber o que é que você quer na verdade. Sopa de osso? Quem é o fresco que está falando? O viado, o filho do arrasto, diga, procura o que fazer. Ei, mas não quer falar com tu não, sai do telefone. E pra que você está ligando pra cá? Pra falar com o sopa de osso. Você não quer ser o fresco? Seu fresco, filho do arrasto. Tu também deve ser só os ossos, né? Procura o que fazer, viado. Vai dar o... Eu ia tomar coisa da linha hoje, mas depois eu vi tu as cornelas, né? Vai dar o... Vai, é o jumento? É, minha gente, meu... Tá, em jumento, o jumento não tem confidencialidade. A hora do moção O fenômeno está no ar Vigazinha, como são Ô, ô, eu daqui... Será, hein? Vem no jogo, hein, louco? Vamos, vamos. Alô? Alô, Pascoal? O que é? Seu pastor, aqui é do Ministério da Ciência e Tecnologia e a gente está ligando pra cada brasileiro dessa região pra avisar que vai cair um meteoro perto da casa do senhor. Sim. Aí a gente está avisando, né, o senhor fica avisado e depois não dizia que é culpa da gente. Agora é com o senhor, viu? Sim. Tá entendendo? Tô. E vai cair quando? Vai dar também, mas a gente ainda não sabe. Sabe que é no dia de domingo. E quem foi que falou que ia ver esse negócio? Quem foi que tem essa ciência que vai cair esse negócio? Ô, Pascoal, é que a gente trabalha aqui no telescópio roubo, né? E a gente, através dos astros, observando o espaço, a gente não tinha visto nada. Mas um rapaz trabalha perto da casa da gente, ele teve essa visão através do negócio de sonho, sabe? Negócio de sonho? Sim, ele teve um sonho, é difícil ele errar um, viu? Aí era melhor o senhor, o senhor tem algum outro lugar pra o senhor ficar? Vou deixar a casa pra ir pra onde? Ah, depois o senhor não reclama, né? Porque a gente liga, avisa, gastando meu tempo, avisa. Olha o senhor da queda desse meteoro e o senhor não tá nem aí. E o que é que eu devo fazer? Primeiro, o senhor deve pegar as coisas de vidro e o senhor se torta e procura algum canto pro senhor ficar escondido até esse meteoro passar. Eu vou passar quantos tempos escondido sem saber quando esse negócio vai cair? Seu Pascoal, é porque no sonho dele não foi revelado ainda, o dia que vai chegar mais vai, entendeu? Pois é, e não tem como. Por quê? Eu vou passar quantos anos escondido? Ah, ele tá dizendo aqui que bastou só quatro dias, que ele disse que o meteoro vai cair na casa colado. Cair aonde? Aí na casa colado, não é tu, né, colado? Cai dentro do seu... Não é aí dentro. Cai dentro do seu... Cai dentro do seu... A única coisa que eu sei é que passaram cola nos seus beijos. No meio do seu... Filha da... Acaba sem vergonha. Mas falaram o teu beijo com cola, não foi? Vá tomar no... Filha da... O perigo da tua boca tá sem cola e cai dentro. Cai não, cai no seu... Filha da... Ah, me respeite, respeite mãe, viu? Você não tá me respeitando, eu vou respeitar você e sua mãe, filha da... É bom que o meteoro cai aí, tua boca fica colada pra não poder pedir socorro. Vá tomar no c... Filha da c... Filha da c... Não vai rir, não vai rir. Não, não. Não, não. Botar... É isso aí. Não, não, não. Não, não, não. Alô? Lenira? Quem tá falando? Dona Lenira, é o seguinte, aqui nós somos da Impeba. E a gente tá fazendo a pesquisa sobre as mentiras, né? Os políticos mentem muito, o empregado mente pro patrão, o menino mente pros pais, o marido pra esposa. A gente queria saber se o brasileiro é um povo mentiroso. A senhora mente muito? Não, rapaz, nunca gostei de mentir, nem no dia primeiro de abril. Ah, mas é assim, porque todo mundo já mentiu, né? É, pode até ter salvado alguma mentira, mas só que no momento eu não lembro. Tenho certeza, Lenira? Com certeza. E se eu disser pra senhora, que eu tenho como dizer se a senhora tá mentindo ou não? Pois diga aí. Se for mentira, a senhora vai dizer? Digo, se for mentira eu confirmo. Certeza? Com toda sinceridade. Pois tá certo, pois me dê aí, peraí, peraí, só um pouquinho, peraí. Irrumbora que eu tenho que fazer. Ó, eu vou dizer, viu? Lenira, a senhora andou dizendo aqui, a boca miúda aqui na cidade, que tinha uma sonha. E a senhora não tem sonha, a senhora tem. É uma gerididonha. Tenha vergonha, acaba sem vergonha. E uma russa? Sem vergonha disso não, seu bandido. Tá vendo, seu bandido? Ó, eu tenho um filho da Polícia Federal, vou contastar isso aí, viu? Ah, eu tô mentira. Eu tô aqui com a Nabina, tá bom? Mandiu de novo, ó. Exatamente, doutor. Elaize, vamos fazer uma transformação com ela, o antes e o depois. Ah, você tem silicone no pau da venta dela, a taba do queijo, é jaboroso. Será, hein? Vamos, vamos, vamos. Oi. Elaize, quando é que a gente pode fazer aí as suas fotos, hein? Foto? As fotos do antes e depois da transformação que você aqui se inscreveu pra participar. Eu? Sim. Não. Foi. Não, não foi eu, não. Aí a gente vai estar fazendo a transformação em você, aplicando gel de carro na sua orelha pra ficar mais moderna. Não, mas eu não quero esse negócio. Mas não vai doer não, Laize. Eles deixam você bêbada pra poder fazer uma cirurgia sem anestesia, sabe? Deus me livre ainda mais com essa, que ela tá com medo de morrer comigo. Mas, Laize, isso é seguro demais. Mas faz dois anos que eles fazem essa cirurgia e só morreram duas pessoas. Pois é, porque eu não quero de jeito nenhum, porque eu nunca fiz esse propósito. E minhas meninas que moram aqui também, tenho certeza que elas não fazem. E eu não quero. Mas você não queria fazer uma transformação no seu corpo e fazer um infesto pra deixar seu umbigo pra fora? Nunca na minha vida. Deus me livre. Você pode também nessa transformação arrancar todas as unhas pra não gastar dinheiro com manicura. Deus me livre. Não, não posso nem pensar nisso. Então, eu não tenho... Nem quando eu era nova eu não gostava. É mesmo? Ou eu não uso batom, ou eu não arrumo ru, eu não arrumo cabelo, eu não arrumo nada. Ah, Laize, então é por isso que o povo lhe chama de jaburu, né? Pois é, porque é a mãe, mas a mãe de quem lhe disse. Tu não é jaburu, né? A mãe de quem lhe disse. Não tem que a mãe de quem lhe disse. Ah, não tem que a mãe de quem lhe disse. Não tem a mãe de quem lhe disse. Pegou, né? Gosta de nada, jaburu. Jaburu. Alô. Jaburu, vamos fazer a transformação nesse teu reboco? Rapaz, mas tu não tem o que fazer, não. Eu já tô gravando bem aqui teu nome, que é pra mim... Aí cê fala... Vou fazer só a lanterna, jaburu. Sem vergonha. Jaburu? Jaburu? Vai dar o c***, vagabundo. Tu pensa que não sabe quem é tu, não? Espera que a polícia te pegue, seu vagabundo sem vergonha. Eu, mas não sei eu não, viu? Mas já sabe quem é tu. Vai dar teu c***, cabrudo. Não quer saber o que fazer. Não fui eu que dei seu vagabundo, não. Quem é que não sabe o teu c***, vai dar no c***, pra Deus e o mundo, vagabundo? Vixe, Mário, é muita gente. Chama na grande, bota pra descer. Chama, chama. Vou pegar agora pra Sinaya. Vou dizer que papai esmolfo tava na casa dela. Olha aí. Aquele da gente passar dos esmolfos, boneco, tudo azul, tudo azul. Igual ao papai. Aí os papéis morros, brotinho, aquele gordo, meio que esmofete, né? Tem jeito de descastar, papéis morros. Isso, madrinha. Aí é curio, a curio. Ô, nome. Ô, nome. Ô, nome. Ô, nome. Ô, donsinho, ainda bem que a senhora acendeu, porque fazia tempo que tá doidinho aqui querendo falar com a senhora sob o paradeiro de papai esmofes. Irmã, filho? Esmofes. É papai esmofes que diz que ele foi visto aí pela casa da senhora. Mas ele não adorou aqui ainda não. Mas de onde é essa ligação? Não é daqui da casa do aparente dele. É que esmofete tá querendo dizer a ele um negócio urgente sobre umas amoras, sabe? Ele não chegou aqui ainda não. Falando em amor, ele disse que mora aí na sua casa. Ele disse que tava morando, né? Não. Morando na minha casa? Sim, papai esmofes. Papai esmofes? É, ele disse que foi pra sua casa pra se esconder da argamela. Não, pois você tá enganado. Inclusive, ele saiu com um gato cruel atrás de curio. Curio? Sim, porque curio é tu. Pode ser que ele esteja na tua casa. Vai pra baixo daí. Eu não duvido na minha cara não. Não, Deus do céu, foi bada, curio. Falando nisso, cadê papai esmofes, hein? Tá no miolo de teu c... No miolo do teu c... Vagabundo! Isso é um pão pra ter miolo, é? Vagabundo, vagabundo. Vai procurar babaiar, vagabundo. Curio? Deixa eu ligar aqui pra cara, por favor? Tu me ama? Vagabundo! É, eu também. Eu sou sincero, eu vou dar de novo. Vagabundo! Vai caçar o que fazer, que aqui tem gente que tem o que fazer. Tu não tem o que fazer, não. Porque tu é um vagabundo. Pra tá ligando pra casa das outras, tu é um vagabundo. Vagabundo. Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. É, meu filho, não é vagabundo, não. Trabalho de novo. Vai caçar o que fazer. Vai caçar o que fazer. A hora do moção. Pegadinha do moção. Chama na grande. Eu vou ligar agora pra ninguém, eu vi isso. Exatamente, doutor. Eu digo que ela vai tirar a carteira de habilitação pra dirigir a rio. Mas não é, hein? Vai ganhar de volta. Será, hein? É um burino morto. Ai, meu irmão. Eu sou a mulher dessa, eu dobrando, botando o avião na mão dela, sem esfreio de mão. Eu nem li. Homem, homem. Alô. Alô, eu gostaria de falar com o Neves. Você está falando com ela, diga. Ô, dona Neves, é sobre a carteira da habilitação da senhora que eu estou querendo conversar, entendeu? De onde você está falando? É aqui da autoescola voadora, aqui do aeroporto, que a senhora não vai tirar a sua carteira de motorista de avião? Motorista de avião? Sim, a senhora não deu entrada, não foi? Uma carteira de avião? Sim, é uma carteira de habilitação pra pilotar avião. Não, você está falando com a pessoa errada. A senhora queria a sua carteira pra passar, pra se montar ou pra ser taxa aérea? Não, 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 não. De jeito nenhum. Não, Daniel, isso é sério. A senhora está rindo por quê? Eu estou rindo porque é carteira de avião pra mim. É brincadeira, é? Não. É, se a senhora não queria, por que a senhora deu entrada na carteira de habilitação aérea? Meu amigo, eu não dei entrada em nenhuma carteira de avião. Eu não planei nem avião, quer saber? Mas você não tinha o sonho de ser pilota? Não, é de jeito nenhum. Eu tenho que procurar saber disso que eu quero saber se estão usando meu nome pra alguma coisa. Mas, dona Daniel, a senhora está desconfiando que estão usando o nome da senhora, é? Claro, se você está dizendo que está usando meu nome, eu quero saber a informação toda. Não, mas aí a gente não pode passar a informação completa, porque isso aqui é um documento da gente com as forças armadas. É uma coisa muito sigilosa, entendeu? Ah, não tem coisa errada pelo meio, viu? Aí. Lá? A senhora está com alguma coisa errada, é? Coisa errada da sua parte. Ai, é mesmo. Olha, dona Daniel, eu vou estar rolando aqui na carteira de motorista de avião, não. A senhora deu entrada na carteira de motorista de carroça de burro. Sim, então o jumento é você, né? É, a senhora vai embaixo de mim. Mamãe, como é que ela sabe que o teu filho é o jumento? Conha! Eu vi uma foto minha. Até teve alguma coisinha. Eu vi alguma foto no chuveiro. Homem, homem, homem. Oi. Ei, pra que eu dei uma carteira de motorista de carroça de burro? Dê a sua mãe, aquela cachorra, rapaz, velha. Dá-se pra mim, sua cachorra. Mas eu sei cachorrinho, você é uma cachorra velha, pior que tu. Sou velha, mas cachorra não, sou velha. Essa porra é de novo que tem com rabuz. Exatamente, doutor. Eu não vejo ele de novo, não. Lega, 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 lega. Ô, porra, bruto. Ai, narinha. Diga. Ô, amigo, por que que o pessoal tá me esculhambando aí, hein? Me esculhambando porque você é um safado, rapaz. Como é que você liga pra uma casa de família com um assunto desse? Vai ligar pra tua mãe, pra tuas desmães? Ah. Oxe, tem vergonha na tua cara, cara? Ah. Por que tu não vem fazer o seguinte? Vem tratar aqui pessoalmente? O quê? Vem tratar? Ah, respeito. Respeito não, porque eu tenho certeza que você nem mãe tem. Você é filho de uma chocadeira. Você foi um aborto, rapaz. E você nasceu de um peido. Tem vergonha na tua cara, rapaz. Oxe. Eu era mais criar um peido do que tu. Se eu tivesse aqui, eu ia quebrar a sua cara todinha. Se você tivesse na minha frente. Tu não tá aqui, não? Cabra, tá. Fá. Ele não nasceu de uma chocadeira, não tem mãe. Não é, viu? Exatamente, doutor. Boto, é aquele peixinho que tem no mar, boto. Ah, que desfio da boto, hein? É, da boto. Ah, boto é o peixe no rolo da mar. Liga, 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 liga. Oi, liga, Daniel, esqueça a carteira. Não liga mais pra cá, não, viu? E quem é que tá ligando pra aí, meu amigo? Você tá doido, hein? Cris, agora é a sua cara que nós temos que fazer isso com você não, seu zapato. Se ela quiser dirigir com a roça, eu vou dar o telefone dela pro burro. Pô, então, meu amigo, tem, viu? A procurada. Olha, rapa, que pariu, seu filho de rapa. Mais uma pegadinha do canal André Maneu. Pegadinhas do Brasil. E a sua mulher é normal. Eu vou jogar tudo, eu vou lhe dar agora pra Elza dos Santos, guerreira. É, gente. Eu vou dizer que ela só quer a chamele agora de novinha. Olha aí, velho, velho. A moda é nova. Tudo bem, novinha? Tudo bem, novinha? Tá fuleirante. A moda agora. Você tá querendo o quê, novinha? Homem, homem. É conhecida como oi, bordo. Eu tô querendo, você não pode me dar. Oi, bordo. Oi, bordo. Alô? Alô, eu queria falar com Elza dos Santos. Ferreira. Exatamente, Elza dos Santos Ferreira. Por que é, dona Elza? A gente tá ligando pra saber por que é que a senhora agora só quer ser chamada de novinha e quer que a gente troque um pedido aqui pra trocar seu nome nas redes sociais? Não. Não pedi pra mudar nome, não. Com certeza. Por que é que a senhora fez esse pedido, dona Elza? A senhora se sente velha, é? Não, eu não me sinto velha, cida, não. Mas eu não fiz, com certeza. Eu não fiz pedido nenhum pra alterar meu nome, papilítio. Mas por que, dona Elza? A senhora tá querendo ser chamada de novinha. Não, não quero, não. Porque eu não fiz esse pedido. Só se alguém fez por mim. Por que é que eu pedi pra mudar o nome da senhora pra novinha? Não, mas por que que saiu esse novinha aí? Porque se eu não... Não tô sabendo de nada. Tô sabendo agora que você tá ligando. Não, porque aqui que chegou pra gente só um pedido, né? Pra mudar esse nome da senhora nas redes sociais. A gente queria saber. Não, pois não coloque não, porque não fui eu que fiz esse pedido. Não, a senhora desistiu, foi? O que foi? Não, eu não tô sabendo, meu filho, dessa história de novinha, desse apelido. Não tô sabendo se alguém pediu, se pediu pra mudar, pra me chamar desse nome, não. Desse titular, desse apelido, não. Não, porque a senhora não é só apropriado, não, pra senhora esse nome novinha? É, não, não é apropriado e nem eu gosto de apelido. Ah, então deixou eu botar aqui pra não sair na rede social o nome da senhora novinha. Agora eu gostaria de saber quem fez esse pedido, porque eu não fiz. Não, já, porque a senhora sabe quem foi que fez, que a pessoa ligou do seu número. Agora ela tá me deixando preocupada, é, é, assistada. Quem é que vai pedir fazer o pedido, se não foi eu? Só pra eu tirar uma dúvida, se é a senhora mesmo. A senhora é um que o povo chama de Oi, gordo, é? Não sei, nem quero saber. Não é oi, gordo, não? Vou botar meu esposo pra falar com vocês. Vai, oi, dê. Não, 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 não. Mas se chamar de novinha é uma coisa tão assim, levanta a autoestima da mulher. Levanta o astral da mulher. Não, nem a gente tem ninguém, não, né? Mas oi, gordo, ela bota oi, gordo. Oi, gordo. Liga, 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 liga. É a pior espécie de gente que tem, que tem o igreja nas coisas dos outros. É, é um e não, é um e não. Homem, homem. Não, não pode ver a pessoa com nada. Vai pro inferno, desgraçado. Pra casa do cão. Ei, meu filho, pra esse lugar não, mulher. Tá rimando. Já tá fechado. Ela disse pra adicção o filho pro inferno. Será que ela tá mandando ele pra casa da sogra dele? Pode ser. Eu não vou dar mais noção. Liga, 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 liga. É, adição da mesma família. Alô? Alô, é da casa de Dona Elza? Sim. Você sabe dizer se oi, gordo, entrou aí nessa casa? Ah, eu acho que entrou no da sua mãe. Não fala de mãe não, que ela não é da laia de vocês, não. Ah, só deve ter sido, viu? Porque pelas expressões que você usou, eu acho que você ligou pro chiqueiro errado, viu? Falando em chiqueiro, cadê o porfim do seu marido, hein? Eu acho que ele tá aí na casa do seu pai. Tu também tem oi, gordo, igual a Elza? Olha, seu filho de uma égua. Você deve estar no pior presídio. Escuta o que eu tô te falando, seu vagabundo. Vai que eu só te fazer o que eu tenho que fazer. E agora o identificador tá ligado, viu? Tu também tem oi, gordo? Vai tua merda, seu vagabundo. Vai que eu só te fazer. Ô, bicho, é doi, gordo. Eu vou ligar pra polícia agora. Não, eu ligar pra oi, gordo. Ah, seu vagabundo. Vai que eu só te fazer, não? Tem que fazer, não? Fica ligando pra casa do todo. Ô, bicho, é doi, gordo. Ele não é meu filho, não é de presídio, não, viu? Ele não é político, não. É ninor, é ninor. Pô, porra. Não tem mais, vamos ver as minhas coisas aí. Oi, dois, desculamos, então eu não vou mais. Liga, 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 liga. Onde será esse pior, presídio? É, deve ser em Alcaçu. Papuda. Pode ser na papuda. Ô, ônus. Ônus. Alô. Alô, não. Diga assim, é da casa doi, gordo. Deseja falar com quem? Com a sua mãe, se eu falar da p***. Vai tomar no seu p***, seu viado sem vergonha. Para de jogar pras casaletas que eu te falei desde ontem. Tu se ferra, vagabundo sem vergonha. Tu não tem o que fazer, vai plantar batata na falta. E aí, gordo. Moleque. Ô, bichinha, bateu aí, gordo. E você batata na falta, tá, gordo? Eu vou ligar para a Margarante. Eu vou dizer que ela vai viver um experimento sem dinheiro. Passar em sei quantos anos sem dinheiro. A gente é um escudo científico para ver quanto tempo ela aguenta sem dinheiro. E ela é gizinho. Ela é conhecida como Sheba. Ela é conhecida como Sheba. Ela não tem um homem bom, hein? Vamos, vamos, vamos. É a gizinho dela. É Sheba. Alô. Alô, Margarete? Sim. Ô, dê Margarente, tudo bom? Tudo bem. Doutor Margarete, quando é que a gente pode começar aquele negócio que a gente combinou? Que negócio foi esse que eu combinei? Combinou para fazer um experimento para viver sem dinheiro, para a gente estudar isso aí. Não, não estou sabendo nem o que você está falando. Eu nunca falei em dinheiro, nunca fiquei cadrasto de nada. Doutor Margarete, você está falando sério, a cara que vive quantos meses sem dinheiro? Eu vivo até a minha vida toda. Oi, está vendo aí como você vive, você tinha que falar comigo desse experimento, não era? É, mas eu nunca falei com você negócio de experimento, não. Oi, pois vamos fazer o negócio, ao invés de viver sem dinheiro, a senhora vai viver sem dinheiro e sem seu marido, entendeu? Que é o quê? Eu digo que você vai viver sem seu marido para beijar no macaco. Ai, dá o c... fresco, sem vergonha. Não, só experimento. Mas você é muito bonito, né? Você é algum filho de rapido, algum filho de... da p... que pariu. Vai fazer hora com a cara da sua mãe, corno, c... vergonha. Você é um filho de rapido, filho de rapido. Cachorro! Foi todo o destino que era para mim, viu? Que eu liguei para você, cachorro, c... vergonha. Você tá pensando que eu sou da sua loja, filha da p... Nego da cabeça do p... E tu quer casar com o seba? Vai tomar, vai tomar no c... filho da p... Você tá pensando que eu sou da sua loja, filha da p... Vá para a p... cliparia, filho de rapido. É nada. Vá para a p... cliparia, filho da p... Vá para a p... cliparia, filho da p... Vá para a p... cliparia, filho da p... Por aqui é um C... é um B... é um Os... Cabeu-se... Diário, então. Eu adoro... Eita, porra! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti